Geralmente os predadores preferem predar presas que lhes ofereçam menos riscos na natureza, justamente para evitarem serem feridos, onde sem tratamento, isso pode acabar sendo fatal. Porém, nem todas as espécies de animais seguem essa lógica humana, atacando outros potenciais ou considerados competidores, geralmente outros predadores, para se alimentar, mesmo com todos os riscos geralmente mais elevados envolvidos. Essa predação é chamada de predação intraguilda. Da playlist, listas animais, neste vídeo listarei, também segundo minha opinião, as 10 predações intraguildas mais sinistras, tendo nela até mesmo predadores conseguindo predar outros predadores tão grandes ou até maiores do que eles próprios. Como isso seria possível? Vamos descobrir isso agora! Mas antes, se você gosta de assuntos como este, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para continuar recebendo os próximos vídeos. Lembrando também, alguns casos citados aqui têm seus vídeos mais específicos e detalhados já postados com as devidas fontes, que ficarão disponíveis para a consulta. 10. Serpentes constritoras Nesta colocação, decidi deixar destacadas ou empatadas algumas dessas serpentes constritoras, ou seja, que utilizam-se geralmente do elemento surpresa e da constrição de seu corpo para interromper o fluxo sanguíneo e, consequentemente, o fluxo de oxigênio das presas, levando-as a óbito. Embora não sejam peçonhentas, elas possuem uma dentição afiada como agulhas e voltadas para dentro da boca, a fim de ter uma mordida com grande poder de perfuração e agarre, para realizar a constrição. Quando em vantagem de tamanho e peso, não é incomum que elas ataquem potenciais competidores, configurando a predação intraguilda. No entanto, quatro delas em especial têm seu destaque aqui. O primeiro registro foi de uma píton reticulada que conseguiu predar um urso do sol, embora também fosse uma ursa com cerca de 23 quilos, e a píton com cerca de 7 metros e pesando cerca de 60 quilos, ou seja, a serpente possuía grande vantagem de tamanho e peso. O segundo registro foi de uma sucuri, ou anaconda verde, com cerca de 4 metros e 20 centímetros e 94 quilos de peso, que conseguiu predar um puma no sudeste do Brasil, embora fosse uma fêmea de puma adulta com cerca de 42 quilos, e a anaconda tenha morrido por causa dos ferimentos depois. O terceiro registro vem com a jiboia, que já foi registrara predando mamíferos predadores como o gato mourisco e a irara, nesses casos com ela ainda sendo maior e mais pesada também, mas com uma diferença proporcional bem menor do que as anteriormente citadas. E o quarto e mais chocante registro, uma píton das rochas africana conseguiu surpreender a predar uma hiena malhada na Reserva Nacional Mazaimara, no Quênia. Mesmo com a hiena malhada possuindo uma das mais poderosas mordidas dos predadores terrestres, ela não conseguiu se desvencilhar do ataque, especulando-se que houve uma luta épica. O que pode ser mais surpreendente neste caso, é que a diferença de pesos estava a favor da hiena, pois a píton foi descrita a ter 4 metros de comprimento e estava engolindo a hiena macho solitária em busca de um clã que pesa em média 50 quilos nessa região, aproximadamente ou quase o dobro do peso estimado de uma píton dessa dimensão. 9. A jaguatirica Quando falamos dos felinos no continente americano, geralmente são lembrados de pumas e onças pintadas. No entanto, abaixo deles encontra-se a jaguatirica. E justamente quando faltam os dois maiores predadores, a jaguatirica tem a habilidade especial de assumir o posto deles, ao menos em relação a predações intraguildas. Ela tem seu destaque aqui, justamente pelo impacto que causa nessas condições. A presença da jaguatirica afeta de forma negativa as populações de predadores de menor porte, Assim como à medida que o tamanho da população da jaguatirica diminui, o tamanho da população dos felinos menores aumenta, devido à redução da predação da jaguatirica sobre eles. Esse fenômeno é conhecido como o efeito pardaliz, que vem do nome científico da jaguatirica, leopardos pardales, e se refere ao medo que a jaguatirica gera sobre outros predadores menores. Geralmente felinos menores como o gato maracajá, gato do mato e outros evitam locais de encontro com a jaguatirica para evitar serem predados. Mesmo com a vantagem de tamanho e peso, a jaguatirica parece não se importar com potenciais danos ao atacar oportunamente os predadores menores do que ela, já tendo registros de ataques praticamente em todas as espécies de mamíferos predadores menores do que ela. 8. Leopardo O leopardo, assim como a anteriormente citada jaguatirica, é um predador oportunista e generalista, ou seja, que é capaz de alternar tipos de presas de acordo com a disponibilidade destas. Ele possui estas habilidades para poder coabitar e competir com predadores maiores ou mais numerosos como leões e hienas. Tão logo, a predação intraguilda já foi observada em diversas espécies menores do que ele, como chacais, caracais, cervais, filhotes de leões, filhotes de ursos e até mesmo os resistentes texugos do mel que podem lhes dar trabalho, mas também já foram predados, dentre outros. Ele também já foi registrado predando predadores quase tão grandes quanto ele, como guepardos, exemplares de crocodilos menores, pitons e também um de seus maiores rivais, hienas. 7. O tigre Além de ser um grande predador topo de cadeia alimentar, o tigre também se aventura em predações intraguildas, por vezes bem desafiadoras. Além de também poderem predar todas as presas que o leopardo preda, caso coabitem com ele, ele pode predar e já foi registrado predando o próprio leopardo. Ele também já foi observado predando crocodilos muggers, de bom tamanho, e provavelmente os mais impressionantes registros encontram-se nas predações sobre ursos, preguiças adultos, ursos pretos asiáticos adultos e ursas pardas adultas. Além de casos suspeitos de ursos pardos, machos adultos de usuri. Mesmo em ursas pardas, houveram casos onde o provável peso delas deveria ser rivalizável no mínimo, se não até superiores, com o dos tigres siberianos machos que as atacaram e predaram, tendo ali em alguns casos o grau de confronto e mesmo assim, a predação, o que já seria surpreendente. Mais surpreendente ainda é que alguns tigres tiveram um maior índice de ataques e predações a ursos, mesmo com maior risco envolvido. Um deles, chamado de Dale, conseguiu abater uma ursa descrita como quase do tamanho dele com apenas com três dentes caninos na boca. 6. Onça-pintada Menor do que os tigres de bengala e siberianos, porém geralmente mais encorpada e pesada do que leopardos, as onças-pintadas têm um diferencial quando falamos em predar potenciais concorrentes. A frequência. Sim, enquanto os outros grandes felinos geralmente predam animais herbívoros e menos reativos, tendo os casos de menor percentual de predações intraguildas, a onça tem este percentual elevado quando falamos de animais encouraçados como jacarés, que também são predadores. Segundo alguns estudos, jacarés do Pantanal podem corresponder a 20% da dieta das onças, considerando que é uma presa esguia na água, onde são geralmente caçados, isso é impressionante. Em Tayaman, no Mato Grosso, a dieta de jacarés pode ser ainda maior, com 55% do consumo composto de répteis. Crocodilianos maiores também já foram predados. Embora mais raro o registro, predações em crocodilos também já ocorreram, como na espécie crocodilo de Morelete, no México, um exemplar com cerca de 2 metros de comprimento, com as evidências claras de predação de onça-pintada, além de relatos de predações em crocodilos ainda maiores. Predações confirmadas em jacarés açus na Amazônia também já ocorreram. A mais impressionante delas foi num exemplar descrito como adulto, com cerca de 3 metros de comprimento. Haviam sinais de luta, o que indica que não foi consumo de carcaça. Neste caso, envolveu uma onça fêmea com filhotes subadultos que podem ou não ter participado ativamente da predação. Lembrando que onças amazônicas costumam serem pequenas, principalmente se comparadas às pantaneiras. Assim como nos casos de crocodilos, também tem os relatos de exemplares maiores sendo abatidos por onças. Além disso, elas também podem realizar as predações em predadores menores, como a própria jaguatirica, listada neste vídeo, ou em competidores maiores como a sucuri. A onça também já foi registrada predando ursos. No caso, uma ursa preta americana. Jovem. Mas como ocorreu na América do Norte, o exemplar de onça pintada envolvido, sendo mexicano, também é pequeno se comparado às onças pantaneiras. Então isso também pode se destacar como uma predação impressionante. 5. Águia dourada. Representando as aves de rapina, temos a águia dourada, que pela sua maior distribuição geográfica no hemisfério norte e também pelos hábitos de caçar mais em ambientes abertos, tem-se os melhores documentados registros de predações intra-guildas. De fato, esta poderosa águia é capaz de predar outros predadores, com seu poder de voo e visão apurados, e principalmente com suas poderosas garras afiadas, que podem chegar a medir cerca de pouco mais de 6 centímetros. Uma característica interessante dessa águia é sua velocidade. Ela é considerada a águia mais rápida do mundo e também uma das aves mais rápidas em geral, descrita a poder atingir quando em ataque velocidades de até 320 km por hora, em mergulhos, e 129 km por hora, em máxima horizontal. Tirando o poder menor de manobra e agilidade, ela é quase tão rápida quanto o falcão peregrino, mesmo ela sendo maior. Essa combinação torna um ataque dela ainda mais poderoso e difícil para a presa escapar, com uma pressão das garras com cerca de 15 vezes maior do que a exercida pela mão humana. Por isso, embora geralmente elas ataquem presas menos reativas, elas também podem e já foram registradas predando animais como jovens texugos, raposas, aves de rapina menores do que ela, como corujas e falcões, e até mesmo um registro em filhote de urso pardo, por exemplo. Mas um dos registros mais importantes e documentados em artigo científico foi a predação de uma águia dourada a um coiote macho adulto. Sim, isso foi confirmado, visto e relatado em detalhes. Era um coiote que pesava 13,5 quilos, o que já daria o dobro, ou um pouco mais do que o dobro do peso médio de uma águia dourada. Talvez o mais surpreendente ainda? As águias podem ser treinadas, claro, o que significa que as pessoas podem levá-las a fazer coisas notáveis que parecem contrárias ao comportamento sensato. Podem usá-las para caçar lobos, por exemplo. Há muito se sabe que as tribos kirguis da Ásia Central usam águias douradas para capturar lobos, e de fato. Embora alguns autores afirmam que a função da águia não é matar o lobo, mas sim segurá-lo até que seu treinador chegue, a cavalo, e despache o lobo com uma faca, ou que pode-se utilizar várias águias durante o ataque. Ainda assim, no entanto, como é ilustrado pelo facto de as águias douradas poderem matar mamíferos maiores e mais pesados que os lobos através de um ataque poderoso dirigido à parte de trás do crânio, uma águia treinada seria de facto capaz de matar até mesmo um lobo adulto se se aproximasse suficientemente rápido e atingir o lobo por trás no lugar certo. Embora esses lobos sejam subespécies menores, ainda assim tem o triplo ou mais de peso do que uma águia dourada. 4. Formiga Bulldog O mundo dos artrópodes é um mundo à parte. Proporcionalmente encontram-se ali os animais mais fortes do planeta. Mas mesmo entre eles, existem aqueles que se destacam quando analisadas predações em cima de outros predadores. E se isso for combinado com a força proporcional, temos a formiga Bulldog como um exemplo. Essas formigas do gênero Mir-Messia, nativas da Austrália e ilhas costeiras, estão dotadas de fortes mandíbulas, corpo duro, porém flexível para poder aplicar uma forte ferroada, sendo consideradas entre as peçonhas mais fortes do mundo dos insetos. Pessoas alérgicas podem sofrer reações potencialmente fatais quando picadas por essas formigas. As formigas desse gênero são popularmente conhecidas como formigas Bulldog, formigas Touro ou formigas saltadoras devido à sua ferocidade e à maneira como se agarram às suas vítimas com as mandíbulas. Apesar da ferocidade, os adultos são nectarívoros, consumindo melada, um líquido doce e pegajoso encontrado nas folhas, depositado por vários insetos, néctar e outras substâncias doces. As larvas, entretanto, são carnívoras. Por isso, essas formigas são caçadoras ativas, podem atacar uma grande diversidade de espécies, dentre os quais, destaco o embate contra outro animal de corpo blindado, a vespa jaqueta amarela, que também é uma vespa predadora e necrófaga, que pode caçar para alimentar as larvas. Embates já foram registrados na Austrália, aos quais geralmente essa formiga conseguiu ferroar e matar a vespa. 3. Vespas caçadoras. As vespas caçadoras também têm seu lugar merecido aqui, mesmo com o registro anterior, acredito que algumas espécies delas tenham ainda mais destaque do que as formigas, dotadas geralmente de mandíbulas poderosas, poder de voo e com as fêmeas possuindo também ferrões que seriam ovopositores modificados, estão fortemente equipadas para atacar outros artrópodes. Umas das mais notáveis são as vespas mandaríneas. Para poder alimentar as larvas no ninho, ela necessita predar outros animais. Para isso, conta com mandíbulas poderosas capazes de cortar abelhas que nem papel, corpo duro e com uma ferroada neurotóxica chamada mandara toxina. Uma combinação de ferroadas, por vezes, de mais de uma vespa, podem ser letais mesmo para pessoas que não são alérgicas se a dose for suficiente. Dentre as predações, destacam-se os ataques à louva-a-deuses, que pode ser perigoso a uma vespa solitária, caso consiga agarrá-la com as patas dianteiras e imobilizá-la, pois ele possui mandíbulas capazes de triturar o corpo blindado da vespa. Ainda assim, a vespa é capaz de decapitar um louva-a-deus maior do que ela e levar a cabeça para alimentar as larvas. Destacam-se também as vespas caçadoras de aranhas, conseguindo paralisar as aranhas até três vezes maiores do que elas. aranhas como caranguejeiras e até mesmo armadeiras têm poucas chances contra essas vespas, embora existam registros onde as aranhas conseguiram também picar e serem ferroadas, causando a morte da vespa e a paralisação da aranha. Mas normalmente, a vespa vence principalmente porque o corpo das vespas é duro, quase blindado, e o corpo das aranhas tem o abdômen macio, onde basta uma ferroada para paralisar a aranha. Depois disso, a vespa depositará um ovo dentro dela, às vezes a enterrando viva, em outras não. De qualquer forma, a larva cresce sugando o alimento da aranha até que ela morra. Ainda assim, de maneira proporcional, as mais impressionantes vespas são menores, mas são aquelas que caçam aranhas que geralmente caçam utilizando complexos de teias. Sabe-se que nessas condições, o risco envolvido de ficar presa em teia e acabar virando a vítima é maior. Destaca-se ainda mais neste caso, que essas vespas costumam caçar várias aranhas e alojá-las dentro de ninhos construídos de barro ou lama. Uma delas, por exemplo, é capaz de predar até mesmo aranhas viúvas negras, notórias pela peçonha neurotóxica de importância médica, ou seja, perigosa para pessoas. Aranhas estas que, com seus complexos de teia em 3D e habilidades, já foram capazes de predar animais bem maiores do que elas próprias. Ainda assim, também são predadas. Algumas observações alegam que essas vespas pousaram próximas dessas teias, conseguindo atrair as aranhas para fora das teias, sem serem pegas ou presas ali, assim conseguido ferroar, paralisar e transportar a aranha para seu ninho. 2. Ratel ou texugo do mel, o mustelídio que vem sendo mais conhecido após ter sido filmado na África, realizando predações ousadas, como atacar colmeias de abelhas, predar animais perigosos como escorpiões e serpentes peçonhentas altamente perigosas para seres humanos e para a maioria dos outros animais, como najas do cabo e biutas. E o mais impressionante, sendo essas predações comuns, nada de ocasional ou raro. O texugo conta com uma pele solta e dura para ajudar nessas tarefas também, além de garras dianteiras longas e fortes, que podem auxiliar para a escavação, se defender, escalar, além de mandíbulas e uma mordida proporcionalmente decente. Mas falando na maior das predações intraguildas já vista, ela se aplica às enormes pitons africanas. A piton pode vir a ser a presa mais perigosa que um texugo pode caçar, pois ela pode conseguir dar um bote, se agarrando a ele e se enrolando em volta do pescoço ou corpo, dificultando uma boa defesa. Ainda assim, tem sido mostrados casos de ratéis predando pitons de tamanho considerável. Ele pode predá-la mordendo a cabeça ou minando a resistência da serpente mordendo o corpo, causando múltiplos ferimentos. Os registros mais impressionantes foram em piton estimadas a medir em cerca de 4 metros, com uma delas até mesmo tendo sido içada para cima de uma árvore. Essas serpentes seriam estimadas a pesar cerca um pouco mais do que 3 vezes o peso do próprio texugo. Proporcionalmente, isso seria equivalente a um leopardo de 70 quilos predar, supondo que se encontrassem, uma sucuri com cerca de 9 metros, lembrando que é só uma hipótese, e quase 230 quilos. Número 1. Marta pescadora. Outro mustelídeo lidera minha lista numa das predações que gera maior margem de discussão, talvez dentre todas. Essas martas que vivem na América do Norte, são predadoras pouco registradas na natureza, pelos seus hábitos esguios, no entanto, é uma predadora oportunista e capaz, comprovadamente já tendo predado animais perigosos e maiores do que ela como porcos espinhos, embora neste caso, não sejam predações intra-guildas. Também é dotada de uma pele resistente, um casaco de pelagem grosso que ajuda a proteger do frio, garras afiadas que facilitam a escalada e capturar presas e uma força de mordida proporcionalmente alta. Em estimativas, é uma força de mordida equiparada à de um lince maior do que ela. E falando em linces, embora outros predadores como raposas sejam citados, linces são justamente a predação intra-guilda mais impressionante. Em artigos científicos publicados, afirma que pesquisadores no Maine encontraram cerca de uma dúzia de casos confirmados de predação de martas pescadoras no lince do Canadá e vários outros casos suspeitos em uma área de quatro municípios do Maine. As martas desmembraram e esconderam várias partes dos linces para comer depois o que não tinham conseguido comer no evento da predação, lembrando que essas martas têm características de serem predadoras solitárias. De acordo com Scott McClellan, biólogo da Vida Selvagem do Departamento de Pesca Interior e Vida Selvagem do Maine, as martas pescadoras envolvidas nessas mortes atacaram linces deitados se protegendo de tempestades de neve, com uma mordida rápida de aperto poderoso no pescoço do lince. Sinais de luta indicavam que alguns linces tentaram se defender, mas McClellan afirma que as martas acabariam com os felinos muito rapidamente. Houve alguma luta, certamente, mas não pareceu durar muito. Houveram alguns galhos quebrados, tufos de pelo e marcas de garras onde o lince tentava fugir. O estudo de McClellan no The Journal of Wildlife Management documenta 14 mortes de lince do Canadá causadas por martas de 1999 a 2011 no norte do Maine e que incrivelmente também consta ali que os linces eram saudáveis e a maioria eram linces canadenses adultos, até mesmo machos adultos. Tão logo, um predador conseguir abater outro com o dobro ou mais de seu peso, sendo este outro um felino, é algo sinistro e que desafia a lógica de muitos. Isso equivaleria a um leopardo predando um leão adulto. E aí, o que você achou desta lista? Qual seria a sua lista de predações intraguildas mais sinistras? Tem sugestões? Ou outras questões? Comente! Tchau!